Preparados para o sorteio da dupla cena? Vamos mostrar o globo número 4. Aí no detalhe, o suporte em cima abastecido com 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos realizar o primeiro sorteio da dupla cena. Em seguida, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio. Sortearemos 6 números em cada um dos sorteios e leva prêmio quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números em cada um dos sorteios da dupla cena. Será que esse prêmio vai sair hoje? Será que você está com sorte? Vamos conferir tudo o que vai rolar no sorteio do concurso 2.206 da dupla cena com o prêmio principal. No primeiro sorteio, o valor que será dividido entre os acertadores das 6 dezenas de R$ 1.511.982,65. Já no segundo sorteio da dupla cena, o prêmio que será dividido entre os acertadores das 6 dezenas será de R$ 48.626,67. Preparados? Apostas em mãos? Por aqui tudo pronto, bolas posicionadas. Vamos começar. Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Já começou o primeiro sorteio da dupla cena, bola laranja, 0-9. Laranja, 0-9. Mais uma bola chegando. Verde, número 13. Verde, 13. Na dupla cena você ganha a partir de 3 acertos. E aí, está marcando? Boa sorte. Bola laranja, número 29. Laranja, 29. Loterias Caixa, já pensou? Dia 3 de abril, tem dupla de Páscoa com o prêmio estimado em 30 milhões de reais. Bola azul, número 35. Azul, 35. Aposte e boa sorte. Na dupla de Páscoa, o prêmio não acumula. Bola azul, número 0-5. Azul, 0-5. Aposte numa lotérica perto de você ou pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Bola marrom, número 34. O sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena, marrom 34. Vamos confirmar? As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. 0-9, 13, 29, 35, 0-5 e 34. Auditoras, confirmam os números sorteados? Confirmo. Confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado por nossas auditoras. Conforme explicamos no início, o globo agora será reabastecido para o segundo sorteio da dupla cena. Por favor, Alexandre, Priscila, nosso colega da Caixa, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 4, recolhendo as bolas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. Dupla cena com três sorteios semanais, às terças, quintas e sábados, sempre a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Já realizamos os sorteios da Quina, da Loto Fácil, da Timmania, o primeiro sorteio da dupla cena, e agora você acompanhando os procedimentos para a realização do segundo sorteio da dupla cena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. A Josiane Figueiredo e a Maria Martins, auditoras populares dos sorteios dessa noite, já conferiram, validaram este procedimento de reabastecimento do suporte para o segundo sorteio da dupla cena. Por aqui tudo pronto, vamos ao segundo sorteio. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas. Está na hora. Valendo. Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Segundo sorteio da dupla cena. Bola vermelha, número 31. Vermelha, 31. Pode chamar que a sorte vem. Bola branca, número 10. Branca, 10. Na dupla cena, você ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números. Bola azul, número 45. Azul, 45. No primeiro sorteio, o prêmio de mais de 1 milhão e 500 mil reais na faixa principal. No segundo sorteio, na faixa principal, o prêmio de mais de 48 mil reais. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. Quarto número sorteado. Mais uma bola chegando. Preta, número 47. Preta, 47. Sorteio da dupla cena, concurso 2.206. Vamos chamar o sexto e último, o número está na tela. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Hora de confirmar os números sorteados. Confira comigo. 31, 10, 45, 41, 47 e 06. Auditoras, confirmam? Confirmo. Confirmo. Obrigado. Sorteio da dupla cena realizado, validado por nossas auditoras. Fique atento à página da Caixa na internet. Logo mais, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.